Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês como arquivar e desarquivar membros ali no módulo de pessoas, certo? Vamos lá? Você vai acessar a sua página do Enuves aqui na web. Aqui no módulo de pessoas ver todos, vai estar todos os membros cadastrados. Você pode colocar aqui essa opção, até mil pessoas. E aqui nós temos duas janelas, o ativos e o arquivados. Aqui no módulo arquivativos, tem todos os nomes. E aí você pode até pesquisar o nome da pessoa, digamos que tenha mais de mil pessoas cadastradas aqui no módulo. Então você pode usar essa janela aqui abaixo do nome filtro, você pode usar essa janela para pesquisar o nome do membro, certo? E aí você vai clicar aqui no nome desse membro, vai abrir a ficha dele aqui para vocês. Quando abrir a ficha, tem esses dois botões aqui, tem imprimir e tem o arquivar. Isso aqui é o que interessa para a gente agora. Então nesse botão aqui, arquivar, você vai clicar nele e vai colocar o motivo. Informe o motivo para arquivar Carlos Testes. Então você vai informar o motivo. Por exemplo, saiu da igreja. Isso aqui fica a critério de cada um, tá bom? Você vai colocar o motivo que o membro saiu. E aí tem esse botão vermelho aqui, ó. Sim, tenho certeza. E aí se de repente você não tem certeza ou então não é o cadastro correto, você vai clicar em cancelar, tá bom? Vou clicar aqui em sim, tenho certeza. E ele já vai arquivar Carlos Testes. E aqui ele já está com o nome, ó, arquivado. Se eu passar o cursor do mouse aqui em cima, vai aparecer o motivo que ele está arquivado. Aqui, ó, saiu da igreja, certo? Aqui ao lado já tem o botão verde, desarquivar. Então aqui antes tinha arquivar. Quando eu arquivo esse membro, o botão muda de nome e ele fica desarquivar. Ou seja, se você arquivou por engano, esse nome, esse membro, não era esse, você pode simplesmente clicar aqui nesse botão desarquivar. E aí vai clicar aqui. Sim, tenho certeza. E aí vai desarquivar aqui o membro e volta aqui para o módulo de pessoas. Procura o nome correto e arquiva, certo? E aqui nós temos a outra janela que é arquivados. Então todas as pessoas que você arquiva vêm para esse módulo aqui. Ela não fica em ativos, ela vai ficar aqui em arquivados. E digamos que a pessoa retorna para a igreja, se o motivo dela foi sair da igreja. Então se ela retornar, vocês vão poder ativar novamente aqui o cadastro dela nos ativos. Então você abre aqui a ficha do membro, vai clicar no botão desarquivar e ela vai retornar novamente aos membros ativos. Uma dica importante para vocês. Na verdade é uma informação. Todos os membros que estão arquivados, eles não vão aparecer na lista de aniversariantes lá do aplicativo. Então no aplicativo ele notifica as pessoas que estão aniversariando no dia. Então digamos que o membro que você acabou de arquivar, ele faz aniversário amanhã. Então as pessoas que estão logadas no aplicativo não vão receber a notificação com o nome desse membro não, certo? Porque ele já vai estar arquivado. Então ele vai sair lá da lista de aniversariantes do app. E também nos outros módulos, onde ele está inserido, digamos no módulo de grupos, lá nas células, nos grupos, vai aparecer ao lado do nome dessa pessoa o botão arquivado, indicando que essa pessoa está arquivada. Então é dessa forma que você vai arquivar e desarquivar pessoas aqui, membros aqui no módulo de pessoas, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, esse tutorial. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.